Call of Duty perdeu 50 milhões de jogadores no último ano. Isso é equivalente a um terço de toda a galera que jogava o game anteriormente. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, onde vamos tentar entender um pouco melhor do porquê isso aconteceu e ainda tem mais detalhes disso aí. E aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game, e bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre uma parada muito preocupante para a franquia COD, que é o fato de ela ter perdido jogadores, muitos jogadores, no último um ano. O que acontece é o seguinte, há mais ou menos uma semana atrás foi feito um relatório ali, uma reunião da Activision, dando um retorno de como foi esse início de 2022 para ela. Geralmente esses relatórios acontecem no final de cada trimestre e foi utilizada essa imagem que vocês estão vendo de fundo. Essa imagem basicamente está dividindo ali na planilha os três núcleos principais da Activision Blizzard, que são a Activision, a Blizzard e a King. E como vocês podem ver, o número de jogadores da King e da Blizzard se mantém ali entre seus altos e baixos, mas numa mesma média, enquanto o número de jogadores da Activision, que é 98% Call of Duty, essa tabela fala sobre jogadores onlines mensalmente, e o número de jogadores da Activision em específico demonstram uma queda brutal, perdendo 23 milhões de jogadores de março a junho de 2021, 8 milhões de junho a setembro, 12 milhões de setembro a dezembro e 7 milhões de dezembro até março. Isso significa que, se em março de 2021, Call of Duty possuía 150 milhões de jogadores mensais, frequentes, ativos direto no game, acompanhando as novidades, agora, em maio de 2022, nós temos 100 milhões de jogadores, o que ainda é bastante gente, mas ainda assim demonstra que um terço dessa galera saiu, vazou. 50 milhões de jogadores é muita gente, pessoal, mas é muita gente mesmo, é um número surreal. Pra vocês terem noção, no estado de São Paulo, não tô falando da cidade, tô falando do estado de São Paulo, tem 44 milhões de habitantes, não bate o número de pessoas que COD perdeu no último um ano. É muita galera, véi. Já foi confirmado que esse foi o maior declínio de quantidade de jogadores que a franquia COD já sofreu desde o lançamento de Warzone. E a Activision já se pronunciou, dizendo que essa grande queda que aconteceu no número de jogadores foi devido às baixas vendas de Vanguard. Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esse assunto, vou deixar no izinho quem quiser saber. Basicamente, resumindo, Vanguard vendeu bem, vendeu um dos jogos mais vendidos do ano passado, só que ele vendeu ainda assim abaixo do que a Activision gostaria, do que a Activision esperava, e isso impactou muito a maneira como ela começou a trabalhar a franquia depois disso. E também a Activision falou que outro fator importante foi o menor engajamento de Warzone este ano, que realmente o Warzone ficou um pouco morno, né, depois que saiu a season do Vanguard que tava completamente bugada. Isso, inclusive, é um ponto muito interessante de abrir um parênteses aqui. Tem muita gente, cara, eu sei que tem gosto pra tudo, mas tem muita gente que fica culpando o estado do Warzone hoje, como, ah, o pessoal não gosta das armas de Segunda Guerra, o pessoal não gosta do mapa caldeira. Irmão, a questão não é nem essa, é muito além disso, que é o fato de que a Season 1 quebrou o Warzone. Tinha gente que não conseguia jogar, e a partir daí a pessoa desinstalava e falava, dane-se. Tanto que, por exemplo, se você for sentar pra jogar o Warzone hoje, o jogo tá funcional, o jogo voltou a ser bacana de jogar, tá ligado? Independente de com quais armas ou quais mapas ele esteja, o problema é que lá na Season 1 do Vanguard, você não conseguia abrir a loja sem o seu jogo travar. O seu jogo crachava do nada. A sua arma bugava a textura e tampava a sua tela inteira. Os jogadores entravam dentro do chão do mapa. Os hackers estavam comendo solto. Inclusive ainda tão pouquinho. Esse ricochete aí é enfeite, velho. Só que, cara, a gente tem que deixar um ponto muito importante a ser destacado aqui. Olha pra planilha de novo. Nós sabemos, sim, que o Vanguard fez COD perder vários jogadores e tudo mais, mas vocês estão percebendo como, dessa quantidade de jogadores, a grande maioria se perdeu durante o período Black Ops Cold War do Warzone? Eu sei que COD não é só Warzone. Eu sei que a gente tem multiplayer, tem zombies, tem muitas outras coisas. Mas, pessoal, a gente tem que levar em conta uma coisa. Por mais que a gente possa discutir o estado de qualidade dos zombies hoje, que, principalmente em Vanguard, tá uma mediocridade, infelizmente. Sei que tem quem goste, mas a grande maioria da galera não curte. A gente pode destacar a questão do retorno dos multiplayer, dos CODs, dos últimos, sei lá, quatro anos, que realmente não tá legal. Mas a gigantesca maioria da galera hoje tá no Warzone. É um game free-to-play. O grande impacto dele tá aqui. De março a junho de 2021, que é o primeiro intervalo e que é a maior queda de jogadores dessa planilha, era o período onde estávamos entre a Season 2 e a Season 3 de Black Ops Cold War. A Season 2 de Black Ops Cold War foi, talvez, a Season com menos conteúdo que eu já vi na história de COD desde quando ele começou a ter Seasons, né? Que foi desde Modern Warfare. Teve pouquíssimo conteúdo a Season 2. Foi surreal. E a Season 3 de Cold War é um ponto muito interessante, porque foi nela onde a Verdansk 84 foi adicionada. E por mais que hoje virou moda querer a Verdansk de volta, o tanto de gente que ficou pedavida na época porque achou que ia receber um mapa novo e receber uma Verdansk modificada, sendo forçado a ficar dois anos praticamente no mesmo mapa, foi muito grande. Eu gostei ainda de como o Warzone se comportou durante a Season 3 do Cold War. Principalmente porque foi nessa Season em que a terceira Rebirth Island, pra mim a melhor, foi adicionada, que era aquela que tinha uma coloração bem vibrante. E o balanceamento do Warzone na Season 3 do Cold War, pra mim, era, cara, talvez foi o melhor balanceamento que a gente já teve na história do Warzone. Não tô brincando. Você podia usar literalmente qualquer arma nessa Season. Mas a real é que eu tô falando de fatores muito específicos aqui. O público casual, ele quer novidade. Ele quer algo assim que qualquer pessoa perceba. E não algo como time to kill ou balanceamento ou não sei o quê. O público casual, mano, ele quer saber de gráfico. Ele quer saber de mapa novo. Ele quer saber de novidade. E ele percebeu que era o mesmo mapa. E ele ficou pistola. E quando o mapa saiu pra entrar o caldeira, ele ficou pistola de novo. Porque o fã é maluco. De junho a setembro, vemos outra queda. Esse intervalo de junho a setembro era a Season 4 e 5 de Cold War. Detalhe pra Season 5, onde tanto em Cold War quanto em Warzone, foram apresentados desbalanceamentos extremos, com as armas novas que eram adicionadas. Isso com certeza ocasionou essa grande perda de jogadores nesse período. E de setembro a dezembro, aí sim, nós temos Vanguard. E de Vanguard pra cá, 7 milhões a menos. Infelizmente, isso é algo que a gente já até imaginava de certa forma. A gente só não tinha os números pra demonstrar isso, né, pessoal? Como eu já falei várias vezes aqui no canal, eu sou um cara que eu não posso falar muito mal da era Cold War do Warzone, ou a era Vanguard do Warzone, porque essas foram as eras que eu mais joguei Warzone. Na época do Modern Warfare, eu mal jogava Warzone, quando só tinha o Modern Warfare. Que como eu já comentei, eu não curtia tanto o Modern Warfare, respeito aí quem gosta. E também, eu nunca gostei do mapa Verdansk. Nunca, em nenhum segundo da minha vida. Eu só comecei a jogar na época do Cold War por causa da Rebirth Island. E desde então, ela é o meu mapa favorito do Warzone, disparado. Eu até gostei do Caldeira, mas ainda assim a Rebirth me chama muito a atenção. Só que por mais que eu tenha me divertido durante esse período, eu não posso simplesmente botar a mãozinha no olho e negar o fato de que a Season 1 do Cold War, que adicionou todas as armas do Cold War no Warzone, aquilo ali foi um dos desbalanceamentos mais brutais, talvez o mais brutal, que o Warzone já tenha tido. E eu não tô dizendo que na época do MW era santo e não tinha desbalanceamento. Tinha um monte. As armas do MW eram a zona. Só que o do Cold War foi uma parada, um nível acima, irmão. Outro negócio. Depois é que eles foram arrumando. Mas demorou quanto tempo? E quantos bugs vieram no jogo quando o Cold War entrou? E por que que isso aconteceu? Porque o Warzone não foi feito pra sustentar todo o conteúdo do MW e do CW. Então quando eles tentaram colocar tudo, todas as skins, todas as armas, todos os operadores, tudo que tinha do Cold War, do Black Ops Cold War, dentro do Warzone, o jogo colapsou. Porque a memória dele não foi feita praquilo. Então isso foi algo que só depois de uns meses foi corrigido. Mas nesses meses em que você tá tentando corrigir, jogadores tão indo embora e não tão dando segunda chance. E essa história ainda se repetiu em Vanguard. Se Warzone tivesse sido um jogo que desde o início foi feito única e exclusivamente para adicionar vários jogos dentro dele, ele já teria memória pra isso desde lá. Ele já teria preparo pra isso desde lá. Então era só arrastar um arquivo pra dentro dele e pronto. Ele funcionaria. Mas não. Tiveram que fazer um malabarismo enorme pra sincronizar o level, tirar o level do MW, resetar tudo, sincronizar o level do Cold War com o Warzone e depois sincronizar o do Vanguard. E aí o do Vanguard é o do Warzone e do Cold War e do MW agora e não sei o que. E virou aquela bagunça, irmão. Eles fizeram algo que num primeiro momento eu preciso elogiar. Porque, na moral, parabéns aos programadores do Warzone. Porque esses malucos devem ter estourado o crânio pra conseguir fazer um negócio desse, uma logística enorme dessa. Eu já estudei 4 anos de programação nessa vida e, meu irmão, os caras fez milagre. Eu não sei como eles encaixaram um jogo no outro. É um bagulho absurdo. Só que ao mesmo tempo, isso não se tornou viável. E a gente percebe isso. Pode ter dado uma grana do caramba a curto prazo, mas a longo prazo, a gente tá vendo aqui. Um terço dos jogadores foram perdidos. E a qualidade do game, a qualidade técnica, quero dizer, bugs e tudo mais, ela sofreu uma decaída. Por mais que algumas coisas boas ainda assim afloresceram nesse caminho. É uma situação muito complexa. E como eu disse pra vocês, eu já trouxe um vídeo aqui no canal comentando sobre o Warzone 2. Que parece que vai chegar ou com o lançamento do COD deste ano, o Modern Warfare 2, que já foi confirmado. Vou até deixar o vídeo que eu falei do Modern Warfare 2 aí no izinho também. Ou então, esse Warzone 2 vai chegar em 2023. Alguns meses depois, mas ainda dentro da vida útil do MW2. Infelizmente, ao que sabemos de segundo rumores até o momento, esse Warzone 2 não vai ser um jogo que vai chegar pronto pra colocar vários CODs dentro dele e tudo mais. Não. Parece que de novo, ele vai ser um COD só dentro do MW2. E com certeza, depois de alguns meses, eles vão querer colocar os próximos CODs de 2024 e 2025 dentro desse Warzone 2. E essa história inteira vai se repetir. Eles podiam, nesse novo Battle Royale da franquia COD, buscar uma maneira de fazer essa parada que eles queriam tanto fazer e fizeram nesses últimos anos. De uma maneira organizada, legal, planejada. Mas parece que eles estão ali fazendo aquela bola de neve que é importante ao dinheiro entrar. O importante é a galera comprar skin, comprar variante e tamo junto. Então, é uma situação realmente complicada, pessoal. Eu só não digo que ela é de toda ruim, porque tem coisas boas que eu vi nesse caminho e que me divertiram bastante. Mas que ela poderia ter sido muito melhor executada? Com toda certeza. É claro que vai ter pessoas que simplesmente vão enjoar do Warzone naturalmente, mesmo que ele continuasse o melhor jogo do mundo. É claro que o número de jogadores iria diminuir porque o Warzone foi lançado na época do vírus maluco, que tava todo mundo em casa sem trabalhar ou então home office e não tinha nada pra fazer. E hoje, como tá todo mundo voltando a sua vida ativa, isso também impacta o número de jogadores ativos. Mas ainda assim, não são apenas os fatores do mundo, da vida real, que ditam 50 milhões de jogadores que foram embora. Tem questões técnicas também, no Warzone, no Zombies e no Multiplayer. Desde destaque pro Warzone, porque com certeza a maioria de jogadores tá lá. E aí, cara, o que você pensa sobre tudo isso? Comenta aí que eu quero saber o seu ponto de vista. Os membros do canal estão passando aí na tela, muito obrigado a todos os apoiadores. E se você curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino pra não perder outros vídeos sobre Call of Duty. Eu vou ficando por aqui, e é isso aí, pessoas. Valeu e fui! E aí, pessoas.